Jornal da Cidade A mudança de nome Bom, galera Voltamos com o Jornal Odeão Pode se retirar, tá bom, Caia? Sai daí! Ele é meio louco, tá bom, galera? Ele é meio louquinho da Silva Bom, nosso câmera começou agora Linha, né, tipo, cantando ali pra nós A nossa aberturinha linda e maravilhosa Por causa que, tipo Tudo isso aconteceu Enquanto Pane no sistema Pane no sistema Pane no sistema Pane no sistema Galera, o novo apresentador Está entrando no servidor Vocês podem ver Que ele está Ligeiramente ali Vocês vão ver ele entrando Logo, logo Em dois segundos É, galera Por que o Tônico Está na minha sala? Mentira Eu só Né Vamos continuar Levando Como é que eu vou evitar a voz do Tônico agora? Isso não foi uma boa ideia Galera Finge que é o Tônico Literalmente Por que que eu fiz isso? Eu não sei Mas só Vamos É o Tônico O seu amado e querido Tônico É um bigodinho, né? Tônico, volta pra dentro Eu vou te Eu vou falar por você Tá bom? É, eu não concordo Então Não, meu pai do céu É aquele ditado Nunca para de chover E é aquilo, né, galera? Bom Estamos aqui com uma notícia Muito grave Acabou de cair um raio aqui atrás Como o Tônico falaria Meu Deus Eu não sei imitar o Tônico Tá bom? Mas vamos, né? A notícia é urgente Está chovendo muito forte agora E do nada vai parar Eu falei pra vocês que é parar Bom, galera Estamos aqui com uma notícia Urgente Meio que a casa que pegou fogo Não foi reconstruída Isso é um absurdo Eles deviam ter reconstruído Aquela casa é a melhor da vida Eu vou construir meu castelo de gelo lá Então não reconstruiu, não Eu estou falando pelo Tônico Ok, gente? Bem Mas agora Indo pra notícia Urgente Urgente mesmo O Aldeão foi atacado hoje Que raios é isso? Beleza Você quer participar do jornal da cidade? Estou some daqui Galera Temos uma interferência aqui Mas voltamos com tudo Eu vou explicar pra vocês Por que raios eu mudei o nome do jornal do Steve Deve ser jornal do Tony Gorgon Para Jornal Da cidade Continuando com o jornal Odeão Sai daqui, senhor Continuando com o jornal Odeão Por favor, produção Podia aproximar a câmera Ótimo Continuando com o jornal Odeão Sacanagem A gente vai falar sobre uma notícia urgente Urgente Vamos até o local Uma casa de madeira Está pegando fogo Bem aqui atrás de mim E os bombeiros falaram Que não podem ajudar Nesse incêndio Nesse incêndio Notícia urgente A floresta está pegando fogo Vamos até o local A floresta já está pegando fogo Há mais ou menos Umas duas horas E esse é o estado dela Drone Este lado pegou fogo menos Mas ainda é muito Para uma floresta Poderia ter pegado fogo Tudo aqui para trás Mas Não pegou Drone Vorte para cá Para quem quer saber É a produção Que controla esse Drone Beleza Bom Drone Eu acho que eu conselho Você sair daí Tá bom Também não estão perto Da minha cara Voltamos para o estúdio Em um Dois Dois e meio Para de gravar você aí Para de me espionar Voltando para o estúdio Voltamos para o estúdio E agora vamos ao resultado Da mega cena Bom O primeiro número Que foi sorteado Foi Número 1 7 3 74 5 Acho que ninguém ganhou Se você que está assistindo aí Ganhou Parabéns Você é um Milionário Inclusive Se quiser dar uma reformadinha No nosso estúdio aqui Agradecemos muito Viu Obrigado Bom Essa foi a edição De Jornal Aldeão Pera Falta um número ainda 322 Eu gostaria de saber Quem ganhou isso Mas eu acho que eu nunca vou saber Será que ele entra aqui? Bom Se você ganhou Que nem eu já falei Você é Milionário Agora vamos Falar sobre a questão Do villager Que foi agredido Meio que então Oxe Mas já está gravando O Jornal Aldeão Quer dizer O Jornal da Cidade Cara Quem é Você É Meio que eu sou Ganhador Da Loteria Federal E eu ganhei Quantos milhões? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Bom Você é um trilionário O que? Cara Para Para De voar Ai 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 Me desculpa Alguém expulsa Esse cara daqui Da produção Bom Depois de um maluco Entrar dentro Do nosso estudo Agora sim Eu posso anunciar A finalização Do nosso Jornal Aldeão E assim É o final Do nosso Jornal Aldeão Te vejo na Jornal Aldeão